Muitas pessoas estão com dúvidas para enviar a PontePay, você vai vir aqui no aplicativo da PontePay. Como faz para sacar para a MetaMask? Se você quiser sacar, você pode sacar direto para a corretora também, mas ainda não sabemos qual corretora vai listar. Se você quiser tirar daqui do site do PontePay e mandar para a corretora, quer dizer, para a MetaMask, é muito simples. Você vai vir aqui no seu aplicativo e vai clicar aqui em enviar. Esse botão aqui em enviar. E vai clicar aqui na PontePay. Está vendo? Se estiver na Poupança, você vai clicar aqui em Conta Poupança, que aí vai carregar a sua carteira da Poupança. Se estiver na Conta Corrente, você vai em Conta Corrente aqui. Beleza, vamos pegar aqui na MetaMask. MetaMask. Olha só. Você vai clicar aqui em receber essa carteira. Eu vou copiar. Clico aqui no botão Copiar. Vou copiar o endereço. Aí eu volto na PontePay. Clico aqui em PontePay, na carteira da PontePay. E vou inserir a quantidade que eu quero sacar. Saca o mínimo para testar, 300. E cola aqui o endereço da carteira. E vem continuar. Olha só. Vai pedir a confirmação. Você vai vir enviar. Olha, está dando esse erro aqui, mas mesmo dando esse erro, o saldo cai, tá? No meu deu erro e caiu. Clico em InstaBem. Volto. Já debitou aqui, ó. Vamos aguardar. Agora, como que faz para adicionar na MetaMask? Você vai vir aqui no site, no ETI Scan, tá? Que tem o contrato da PontePay 2.0. Você vai copiar e vai vir na sua MetaMask, ó. Vai vir aqui abaixo, ó. Adicionar tokens. Tokens personalizados. Vai colar o contrato aqui no primeiro campo. Já vai carregar as informações da PXP. Olha só. Você vem aqui, ó. Adicionar token. E aparece aqui, ó. PXP. Eu saquei duas vezes de 300, ó. Caiu aqui, 600 para mim. Tá aqui. Se eu clicar, tá aqui, ó. 600 PXP. Se você fizer isso, não tem erro.